Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. Começam a valer amanhã as novas regras da ANAC sobre cobrança de embarque de bagagens. As normas valem para passagens compradas a partir desta terça-feira, 14 de março. Entre as novidades está o aumento da franquia de bagagem de mão de 5 kg para 10 kg. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, essa alteração vai beneficiar quem viaja apenas com bagagem de mão. Outra novidade é o direito de desistência da compra da passagem sem multa em até 24 horas após a compra. Passageiros que tiverem dúvidas podem acessar a página da ANAC na internet em www.anac.gov.br. E nós vamos agora ao Palácio do Planalto saber as informações desta segunda-feira com a repórter Luana Karen, que está lá. Olá, Luana. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos. O presidente Michel Temer recebe esta tarde o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho. Mas no fim do dia, às 5 da tarde, o presidente Temer se encontra com o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Oc, também aqui no Palácio do Planalto. Ao fim desta reunião, o presidente da Caixa vai conversar com os jornalistas. Bom, e hoje pela manhã, o presidente Michel Temer se reuniu com ministros e autoridades de segurança pública e defesa para discutir ações de combate ao crime organizado. Participaram da reunião os ministros do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, da Defesa, da Justiça e Segurança Pública, da Casa Civil, além de comandantes das Forças Armadas e Agência Brasileira de Inteligência. Eles estão elaborando medidas para aprimorar a capacidade do Estado de prevenir e combater o crime organizado. Essas medidas, segundo a presidência, estão divididas em três eixos. Aperfeiçoamento das estruturas governamentais, fortalecimento do combate ao crime organizado e ilícitos transnacionais e fortalecimento da atividade de inteligência. Entre as ações pensadas a curto prazo estão o aumento da cooperação internacional, a estruturação de bancos de dados nacionais, com o aumento da cooperação e da integração na inteligência e o aperfeiçoamento da execução penal. Um portal que reúne informações do mercado de trabalho. São informações, por exemplo, que as mulheres estão conquistando cada vez mais espaço no ambiente profissional. O acesso é de graça e com apenas um clique é possível também planejar a carreira. As mulheres são maioria no setor de serviços, quase 40%, e também na administração pública, são mais de 26%. Em 2016, elas já representavam 44% dos trabalhadores formais em todo o país. Os dados são do Observatório Nacional do Mercado de Trabalho, uma plataforma de bases de dados, publicações e notícias relacionadas à dinâmica do mundo do trabalho. O portal, administrado pelo governo federal, foi atualizado e ganhou novas ferramentas. Uma delas é o painel de monitoramento do mercado de trabalho. Ele foi criado para ajudar estados e municípios no planejamento de políticas públicas. Tem um conjunto de informações sobre o mercado de trabalho, desde nível salarial até demissões, contratações, taxa de informalidade. Então, ela permite que um trabalhador possa saber qual é a realidade do mercado de trabalho de um município específico, por exemplo, para onde ele possa estar querendo se mudar. Uma empresa saber qual é a realidade no município ou no estado em que ela quer fazer um investimento. E também, para um gestor de política pública, ele pode direcionar o seu investimento de qualificação, por exemplo, para os setores que estão tendo mais contratação no seu município, ele pode direcionar o seu investimento e a sua política de intermediação de mão de obra para o público que está mais necessitado, que está sofrendo mais com o desemprego na sua região. Então, ela é uma ferramenta de inteligência, de política pública, mas também de inteligência econômica para empregadores e para os empregados. Outra ferramenta é o ambiente virtual de rede Observatórios do Trabalho, que reúne pesquisas sobre desemprego e informalidade. Nele também é possível cruzar informações. Hoje são 12 Observatórios do Trabalho, incluindo o Nacional, Observatórios Municipais e Estaduais, que fazem sistematicamente, produzem conhecimento sobre o mercado de trabalho. É uma forma de promover a interação entre esses observatórios e também desses observatórios com o seu público. E para saber as informações, basta acessar obtrabalho.mte.gov.br, que aparece aí no seu vídeo. Os candidatos que estão na lista de espera do ProUni têm até amanhã para comprovar as informações prestadas na hora da inscrição. O programa Universidade para Todos oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas e de educação superior. Todos os detalhes estão em siteprouni.mec.gov.br. E por falar em educação, será aberto no dia 20 de março o período de inscrições para vagas remanescentes do FIES, referente ao primeiro semestre de 2017. Os analistas do mercado financeiro reduziram mais uma vez a previsão de juros e inflação para este ano. Nós vamos então a São Paulo conversar com o repórter José Luiz Filho, que tem as informações para a gente. Olá, José Luiz, boa tarde para você. Olá, Roberto, boa tarde. Segundo o boletim Focus divulgado esta manhã pelo Banco Central, a expectativa é que o índice nacional de preços ao consumidor amplo, o IPCA, feche 2017 em 4,19%, portanto abaixo da meta do governo, que é de 4,5%. Os analistas ouvidos pelo Banco Central também reduziram a estimativa para a taxa básica de juros da economia, de 9,25% para 9% ao fim deste ano. Em relação ao crescimento do produto interno bruto, as expectativas sofreram apenas pequenos ajustes. Para este ano, o levantamento aponta expansão de 0,48% do PIB. O boletim Focus é resultado de uma pesquisa feita com analistas de mais de 100 empresas e instituições financeiras e é divulgado toda semana com a atualização das projeções para a economia do país. Roberto, eu volto com você, hein, Brasília? Tá certo, José Luiz. Obrigado por essas informações. E nós ficamos por aqui. Voltaremos às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho